Olá pessoal, boa tarde. Estamos saindo com mais uma filhotinha pretinha para entregar na cidade de Castilho, São Paulo. Ela está aqui na caixinha com a fralda higiênica, uma filhotinha muito bonita. E estamos levando então para essa cidade. Vamos andar em torno de 400 quilômetros de rodovia, ida e volta, mas com a intenção de levar a felicidade para a casa da cliente Michele. A CIDADE NO BRASIL Estou precisando fazer um adesivo desse tipo aqui para o canil. Quando trafego pela rodovia Raposo Tavares, parar no posto Arley para tomar o meu café se tornou uma rotina. Hoje, dia 30 de dezembro de 2022, encontrei uma caixinha de música tocando música de Natal. Fiquei muito feliz, pois essa música eu tocava sempre no meu trompete. Fiquei muito feliz. Tchau, tchau. 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 Passei por Nova Independência. Nessa linda cidade existe um monumento em formato de uma mão que segura as Sagradas Escrituras, aberta no livro de João, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Aqui fica o meu silêncio, pois nada mais precisa ser acrescentado nessas lindas palavras de Jesus. Música Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto